Domingou, hein? Dia de pôr! Domingou, hein? Dia de pôr! É, pessoal, domingou! E todo dia eu tomo um balde de água... Eu tomo um balde de água fria! Porque nós aqui entendemos que os animais não sabem se é domingo, se é Natal, se é Ano Novo. Todos os dias eles sofrem, eles sentem frio, passam fome. Então esse pessoal aqui firmou o compromisso, porque a gente sabe que tem mais de mil dores pra alimentar aqui, pra dar medicamento. Então eu conto com o apoio de vocês pra curtir, comentar e compartilhar, isso não é difícil. E o que você puder doar, qualquer valor, doe, porque o seu pouco pode ajudar, vira um milhão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!